O jovem Ricardo, morador do município de Sertão Santana, que participou do curso de empreendedorismo da EMATER, está utilizando os produtos cultivados na horta, que foi tema do seu projeto desenvolvido no curso. Vamos ver como está esse projeto e também conhecer uma unidade de referência técnica de feijão, implantada também na propriedade da família. Ser jovem é não pensar muito no futuro, certo? Muito pelo contrário. E os cursos da EMATER voltados para a qualificação de jovens rurais estão demonstrando isso. No final de 2022, o jovem Ricardo, filho de produtores de fumo do município de Camacuã, participou do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Como projeto produtivo e idealizado no curso, o jovem já implantou uma horta irrigada, que está contribuindo para a alimentação da família. Ricardo, você participou do curso de jovens, né? Como é que foi essa experiência para ti? Para mim foi bem importante. Eu conheci amigos novos, tive experiência com várias culturas, conheci várias propriedades e deu para conhecer várias culturas diferentes. A partir desse curso, você criou esse projeto produtivo, né? O que te levou a criar esse projeto? Eu tinha essa horta parada aqui, daí eu falei com o Claire qual o projeto melhor para eu fazer. Daí, como a gente não tinha horta e estava úmida, não conseguia produzir, daí o Rafael, que é da Emater também, ajudou nós a fazer a horta. Daí a gente foi, fez todos os processos, levantemos, botemos esterco e tudo mais. Daí conseguimos fazer o projeto produtivo e ter uma horta para consumo familiar. Essa horta já está dando resultados, como a gente já viu. Tu está contente com isso? Estou, estou contente. Agora tem os tomates, daí agora para frente a gente vai plantar os pepinos e assim agora com o tempo a gente vai cada vez tendo mais alimento. Valeu a pena fazer o curso? Valeu, valeu a pena. A gente convidou o Ricardo e prontamente ele, com todo o apoio da família, participou. Foi muito ativo também, sempre participando, sempre buscando melhorar os conhecimentos dele. E a gente tentou buscar dentro desse processo, aproveitar tudo que ele vinha conhecendo lá no curso, que ele vinha sendo desenvolvido e a gente conseguisse ir aplicando aqui dentro das condições da propriedade. Sempre buscando não fugir muito da realidade, do dia a dia, das atividades que eles já vinham desenvolvendo, que eles já desenvolvem como família, mas aperfeiçoando, buscando novas alternativas, mostrando novos caminhos que possam ser adequados com a realidade deles no momento. O projeto produtivo do curso, ele vem bem em conjunto com a questão da segurança e soberania alimentar, tendo em vista que eles, como agricultor familiar, e a principal atividade da família é a cultura do tabaco, é o cultivo do fumo. Então, eles têm essa atividade comercial, mas a gente tinha essa preocupação de ir adequando e melhorando as condições de produção de alimentos, visando a questão da alimentação, do alto consumo da família. Então, a horta, ela vem nesse momento para complementar essa questão, para que ele possa desenvolver e, de repente, a mãe, em seguida, possa até utilizar como venda de excedentes e uma agregação de renda também dentro da propriedade. É a juventude rural preparando o solo para novas experiências. O curso, ele tem se mostrado muito importante na perspectiva de trazer alternativas de renda para essas propriedades, principalmente, por exemplo, que nem na situação do Ricardo, que participou do curso aqui na região Centro-Sul, né, uma alternativa ao tabaco. Então, ele, a partir do projeto produtivo que a gente viu lá na casa dele, que foi a horta, né, ele também trouxe uma outra perspectiva para a propriedade. Qual é a importância para o jovem rural fazer esses cursos, capacitar e trabalhar com a questão da associação familiar? Esse curso é de suma importância, né, na perspectiva, demonstrar para esse jovem que existem alternativas para a permanência dele no meio rural. Porque, muitas vezes, nós técnicos, né, nós nos focamos na questão unicamente da sucessão, né, mas o que a gente quer trazer é a possibilidade dele escolher aonde ele quer estar, né, se ele quer ficar na propriedade e que essa escolha dele seja uma escolha consciente em cima de uma alternativa viável. E, além do projeto produtivo desenvolvido pelo Ricardo, o jovem também está à frente da unidade de referência técnica com variedades de feijão, que foi implantada na propriedade da família. Então, aqui na propriedade do Ricardo, nós estabelecemos que o cultivo, o concomitante ao cultivo do tabaco, era importante nós testarmos, né, o cultivo do feijão e vimos que é possível, né, a família se organizar com a questão da mão de obra, né, para poder tocar também a questão da produção de feijão concomitante ao tabaco. Quais são as variedades que a gente tem aqui? Como é que tu avalia essa unidade técnica? Aqui nós estamos testando três variedades, né, que é o feijão expedito, o garapiá e o centenário. Aqui, particularmente, nós tivemos uma condição de frio na largada, né, que fez com que o feijão segurasse um pouco o desenvolvimento e enfrentamos também um período de estiagem, que também afetou, de certa forma, a produtividade. Nós ainda não temos os resultados dessa unidade, né, mas de campo, assim, a gente verifica que o feijão, o centenário, foi um feijão que deu muito bem aqui e o feijão garapiá se saiu melhor, né, na condição de produção de vagens e produção de grãos. O feijão preto expedito, ele segurou um pouco, a gente não conseguiu ver um resultado expressivo, mas a gente atribui isso, principalmente, à questão da estiagem. E esse é um momento de experimento, né, Sasso? Como é que tu vê um jovem como o Ricardo se dispondo a fazer esse tipo de trabalho? A gente conheceu o Ricardo lá no curso de empreendedorismo e foi um jovem que sempre manifestou essa curiosidade e essa vontade de fazer, né. Então, a gente verifica que o conjunto de ações de ATER, desde o escritório municipal, escritório regional, somado a essas experiências do curso, né, faz com que a gente consiga ter essa e outras experiências que venham a acontecer aqui, né. Então, o sucesso de uma unidade também passa pelo agricultor se sentir também colaborador, né, no sentido de chegar aos resultados. Nós estamos aqui na lavoura experimental que o Ricardo se propôs a fazer a partir do curso que ele fez no centro de treinamentos da EMATER. Ricardo, qual é a avaliação que tu faz desse experimento? Aqui, depois do curso que eu fiz do empreendedorismo, eu plantei essa lavoura de feijão, participei desde o processo de inoculação, que é para a planta pegar maior aderência de adubo e nitrogênio, eu que plantei ela e plantei toda essa área aqui, plantei três variedades e tem uma ali, não pegou direito, mas essa aqui pegou o melhor, teve maior produção. Como é que tu te sente participando dessa experiência? Eu me sinto honrado por ter conseguido produzir essa lavoura aqui e com o tempo eu vou conseguindo, pegando mais experiência com a planta e conseguir plantar mais. Eu sempre sonhei em querer ficar aqui na propriedade e sempre penso também em diversificar o fumo com outras variedades. Eu planto moranga, planto aipim, tenho minhas criações e agora estou começando com feijão. E sempre querendo plantar cada vez, diversificar a propriedade. Essa primeira experiência teve bons resultados? Como é que tu avalia? Sim, eu entendo que sim, o resultado é positivo, porque a gente aprende bastante com a cultura, a gente consegue fazer com que o agricultor entenda como é o processo, que é uma atividade importante para a agricultura familiar, que a gente precisa hoje de ter essa produção, porque a compra desses produtos fora ele se torna caro, então o produtor tendo essa possibilidade de produzir, isso é bem importante e também a qualidade do produto que ele está consumindo. A escolha aqui do local, eles têm uma pequena propriedade, então a gente utilizou uma área que nós pensamos ficar um pouco mais isolada das áreas produtivas com o tabaco, mas que é uma área que tem um bom posicionamento, uma boa localização para a produção. E a unidade de referência técnica é uma importante metodologia utilizada pela extensão rural. Então nós estamos com essas unidades de referência técnica em seis propriedades aqui na região, São três municípios, nós optamos por dividir as unidades de feijão em três unidades de feijão primeira safra e três unidades de feijão segunda safra. Teremos em Camacuã também duas unidades pós-tabaco, duas unidades de feijão, e em Caraá, que é lá na região do litoral, mais duas unidades que estaremos tratando uma feijão primeira safra e uma segunda safra com uma particularidade, com uma unidade de produção orgânica de feijão. Essas unidades fazem parte do contrato que a EMATER tem com a CEAPDR, que é a Secretaria do Estado, e que a gente tem utilizado para fazer a divulgação dessas melhorias na produção de feijão.